Ricardo Pereira Hoje deixou com Júlio e Rafaela É equipe dois poder de roupa e o estando projeto pro menino da cidade de Sertanópolis É fértil Dá pra um dia ali pra sair, ele mora em Sertanópolis e ele vem Forquímica Seu redato depois dessa chega no pé do leito, o redato Tomasi Sotorização WS Capricha lá menino, capricha lá boiadeiro, bateu o reino Ele vem vindo, ele vem, ele vem pra disputar na noite de sabadão Ele vem pra disputar na noite bonita e apaixonada de sabadão A Bando da Sertanópolis e ela ficou, o sábado que vem, ela fica ouvindo A moça e a campirante de Rodez, moçada apaixonada, né Marucano? A Bando da Sertanópolis e o hola A Bando da Sertanópolis e a bola do alaio Grita pra ele, meu povo batido A Bando da Sertanópolis e a bola linda Onde funciona? É minutinho, veja o Santoveira que hoje vai ter a casa dos 100 pontos, meu amigo Tá aí, ó Por o projeto da dois poderes é máquina de pulo Boizão deu pulo pra fora e já entra rodando na contra mão do boadeiro Ele queixo do lado, o braço pra cima, ele fecha os oito segundos e vai ser avaliado Noventa e dois pontos, é a nota do Ricardo Agropecuária Conceição e Conceição Caltri do Amigão Rodrigo Obrigado também a Copé, a Pura Energia, governo do Paraná Central de Seguros, Câmara de Vereadores e Chia Camperense que rodeia nota Muito bem, por aqui a gente vai encerrando o nosso trabalho nessa noite de sabadão Seu Renato, faz favor Renato Tomate, por gentileza Chega aqui, Renato Chega aqui, Renato Vem cá, vem cá, seu Renato, é o senhor Isso Obrigado pela presença Um bom trabalho E é uma alegria muito grande mais uma vez estar trabalhando ao lado do senhor Oh, Zé Carlinho Que saudade do microfone de rodeio, meu menino Aqui presente, nesse público querido Aqui da cidade de Camila, isso Beleza Já tem peão preparado, já tem peão preparado Tá ali na minha direita É Rodrigo Tobias da cidade de Apucarana, capital do mulher Menino, vem embora no touro canabino Touro canabino, menino, à minha direita Eu vou ficar aqui de longe Porque não dá mais ficar perto da boca do breto Oh, Milton Fecho Vai embora, boca Domingo de tarde, sim Esse é o Renato Tomate Eu vou falar do senhor, rapaz É o outro também, o tempo que tem no rodeio, tem de hora extra O homem tá firma ainda Em nome de Fugitivas, Café Belém, Secretos, Central de Seguras, Câmara de Beiradores Isso é ser-se a campinense Renato Tomate, o ícone do rodeio Fala, Renato Agora, agora, abre a porteira Deixa o menino sair, deixa o menino embora Deixa o menino embora, o menino de Apucarana A capital do mulher, a capital do vento Do noite do Paraná Vem embora, Tobias Vem embora, Tobias O povo te espera aqui fora Abre a porteira pro osso Aê, Marilce O boiadeiro é o Roger Hoje deu pasto pra boiada Aê, Roger nosso, muito obrigado Abriu a porteira, lá sai o menino Sensacional, o torre preto Segura, garoto Lá vem ele Solta, segura, garoto Segura Aê, Marilce Aê, Marilce Aê, Marilce Aê, Marilce É, o Rodrigo Vem busca do título da Espocan 2019 O Milton já mostra a nota do boiadeiro 71 pontos é a nota dele É mais uma parada na pista da Espocan 2019 Boca Aê, beleza A lua tá bonita Lua cheia da semana da Espocan Aê, beleza As estrelas enfeitam o céu A lua enfeita no meio O chapéu enfeita o peão As esporas é o galanteio A flor enfeita o jardim E a mulher enfeita o rodeio Atenção, atenção, atenção Proventário dos cavalos Que estão travando a entrada da dupla ali Com a vanda do Zanetti Da RG Vamos retirar os cavalos com a base do algeia geral Lua cheia Aê, touro ciônico Touro biônico E o menino é o Rafael de Astorga Aê, Rafael Veio de longe Da cidade de Astorga Lá do norte grande do Paraná Aê, vai fazer bonito É um bom profissional O menino já ganhou vários prêmios Em nosso estado paranaense Atenção, atenção O proprietário de uma chave Ford Foi achado do lado da ambulância Ali do lado do caminhão de sol O proprietário de uma chave Ford É só chegar ali na ambulância Falar com o Puff Alô, Tevonino Gaetano Da Fazenda São José Um abraço, Tevonino Em Arassatu Balassando o potro e dando repasso Meu velho pai pra lidar com o morro Vai, abre a porteira Vem embora, menino Aê, agora, polaco Abre a porteira Sensacional Vem o menino Segura, garoto Grava meu bonito Em cima do toro Girou pra lá Girou pra cá Vai É, e o Yuri nas corneias Coisa fica feia Complica a vida do Rafael dos Santos O boiadeiro de Ascorga Tá aí, ó O excelente trono Dá três pulos pra fora E entra rodando na mão do competidor E ele acaba perdendo o contato das esporas ali, ó Vamos ver a nota Milton fecha Obrigado A ARV Comercial de café Aborgado Cereais Construvale O Luceno A investimentos A deputada federal Sérgio Souza Ao gastor Da fazenda São José Obrigado também Ao meu grande parceiro Das lojas Aqui na Sebra Avenida Curetiva E pesqueiro Rando Peixe Lalaido Aê, boca Eu tô bem acompanhado aqui Diz que é fulidão Cuidado de mim Aqui na beira da arena Beleza, moçada Vambora Tem mais um Monhadeiro pronto É, nome de confecção Caltre Chegou na nota dele 48 pontos Aê, que beleza Quantas noites Passei junto dela Um louco de uísque Fumando cigarro E esses bordão Tem o pedrado do bim Você pode adquirir aqui No cadê a missão, hein Atenção, atenção Emanuel Aô, peraí, boca Que saiu o menino agora A sensação Alicina do touro Pedindo que a putaranda Já foi embora Beleza Foi embora Minhas três montarias Isso é só pra esquentar A garganta Pra manhã Ô palito Eu conheci o palito Rapaz Chuparam o sorvete E deixaram só o palito Aê, agora vem os veca... Não, os vecalinos Agora o Marco Rocha Ô, Marco Rocha Cadê o menino? Cadê o Marco Rocha? Meu parceiro, meu amigo Meu companheiro De rodeio de há 30 anos atrás Vem pra cá, Marco Rocha Engagcade Queervo C geography É De rodeio de Arigado